Oi Niki, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente neste sabadão de sol e com a vacinação bombando, Nicole. A gente tá aqui no Parque da Cidade, no estacionamento 13. Ouvi você dizer aí, né, que agora pode vacinar, porque tá no grupo entre 16 e 17 anos, mas aqui no Parque da Cidade só vacina mesmo, Nicole, os acima de 18, viu? A gente acompanha a vacinação por aqui, enquanto a gente atualiza pro pessoal de casa como é que vai funcionar durante o final de semana. Primeiro, bora falar sobre os mais jovens, 16 e 17 anos, que começaram a vacinar ontem. Então, neste sábado, são sete pontos de vacinação exclusivos pra esse pessoal. Então, olha só, até as cinco horas da tarde, eles podem vacinar na UBS 7 de Ceilândia, na UBS 3 de Itaguatinga e na UBS 12 de Samambaia, também no SESI do Gama. Eles também podem vacinar, né, ali pelo sistema Drive-Thru, como aqui no Parque da Cidade, lá na Praça dos Cristais, de seis da tarde às dez da noite, e naquele horário normal, entre nove da manhã e cinco horas da tarde, no SESI do Gama e no Iguatemi Shopping. Isso hoje. Agora, no domingo, os adolescentes podem se vacinar na UBS 7 de Ceilândia, UBS 3 de Itaguatinga e UBS 12 de Samambaia. E na Praça dos Cristais, de seis da tarde às dez horas da noite, lembrando que não é necessário agendamento. Agora, pra galera que tem 18 anos ou mais, e que iriam se vacinar, né, tomar um aliás pra Zênica ou a Pfizer até o dia 24 de setembro, já podem procurar os postos, porque a imunização foi já adiantada. Inclusive, Nicole, eu iria tomar a segunda dose no dia 24 de setembro, já me vacinei ontem, então, realmente, já podem aproveitar essa antecipação dessa vacinação. Então, agora, falando pra galera que tem 18 anos ou mais, como é que funciona a vacinação durante o final de semana. Primeiro, agora, sobre sábado, né, vocês podem procurar, quem tem mais de 18 anos, a UBS 3 de Ceilândia ou o SESI do Gama. E drive-thru, aqui no Parque da Cidade, onde nós estamos, no estacionamento 13, na Praça dos Cristais, lembrando que esse é um ponto de vacinação noturno, entre seis da tarde às dez horas da noite, no Tágua Parque e no SESI do Gama. Agora, já amanhã, no domingo, o UBS 3 de Ceilândia, Praça dos Cristais, aqui no Parque da Cidade novamente, ou no Tágua Parque. Isso pra galera que tem 18 anos ou mais. Todas essas informações, Nicole, estão no site da Secretaria de Saúde, horário, qual a vacina também que está sendo disponibilizada em algum desses pontos pra você que vai tomar na segunda dose. E a gente também aproveita esse espaço pra atualizar o vacinômetro, Nicole, só ontem. Muitos jovens procuraram, a galera de 16, 17 anos, muita gente postando nas redes sociais que já podia se vacinar, todo mundo recebendo com muita alegria essa novidade. Então, só ontem, 12.906 doses foram aplicadas. Isso pra quem tomou a primeira dose, né, isso tudo ontem. Já quem tomou a segunda dose, 27.267 pessoas. Isso só na tarde de ontem. Agora, quantas pessoas já foram vacinadas? Esse é um dado muito legal, 79,41% do público vacinável. Pessoas acima de 12 anos já foram vacinadas aqui no Distrito Federal. E olha só, Nicole, 2.047.558 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose. E 957.098 doses já foram aplicadas. Aos poucos, a gente vai voltando, né, ao normal, deixando essa pandemia pra trás. Mas, claro, mesmo vacinados, a gente não pode esquecer dos cuidados básicos. Máscara sempre, álcool em gel, evite aglomeração. E aqui no Parque da Cidade, realmente bombando. A galera aproveitou o final de semana. Olha aí, o pessoal animado, a família toda vindo vacinar. Então é isso. Se você tem uma folguinha durante esse final de semana, tá em casa, vem aqui se vacinar no Parque da Cidade ou nos outros postos. É só entrar no site da Secretaria de Saúde e conferir os endereços e também qual vacina está sendo disponibilizada em cada ponto de vacinação. Niki.